de renda, porque faltam nove dias para o fim do prazo de entrega da declaração do imposto de renda. Você já fez a sua? Olha só, especialistas alertam que quanto mais cedo menor é a chance de erro no preenchimento dos dados, sem contar os riscos de congestionamento do sistema, porque nos últimos dias, quando você deixa para poder fazer nos últimos dias, isso pode acontecer e até perder o prazo, tá? Vamos acompanhar comigo? Põe na tela aí, Gabi. Faltando duas semanas para o fim do prazo, segundo a Receita Federal, apenas 40% dos contribuintes já entregaram a declaração. Já fez a declaração? Não, ainda não. Por que não? É coisa de brasileiro, última hora. Quem deixar para os últimos dias pode ter problemas. Muita gente incide na malha fiscal por fazer a sua declaração apressadamente e errar. Em Divinópolis, devem ser recebidas 33 mil declarações e apenas 12 mil pessoas já estão em dia com a Receita. A Receita Federal acredita que metade dos contribuintes só vai fazer a declaração na última semana, o que pode congestionar o site e impossibilitar o acesso ao sistema. Quem perder o prazo leva multa, que varia de R$ 165,74 a até 20% do imposto devido. Os programas para preencher e transmitir a declaração do imposto de renda estão disponíveis no site da Receita. Estão previstos sete lotes de restituição para esse ano, começando em junho e terminando em dezembro, né? As declarações entregues antes, a tendência é que venham nos primeiros lotes. meu assessor para assuntos.